Música Eles tomam conta da portaria, ajudam os moradores, são uma espécie de faz tudo dos prédios. A profissão de porteiro é muito requisitada aqui no estado do Rio, onde existem 33 mil condomínios residenciais de acordo com o sindicato da habitação. São mais de 102 mil funcionários, um número que tende a aumentar com o crescimento dos municípios. E hoje, na nossa coluna de emprego, o doutor Ronaldo Coelho Neto, vice-presidente do sindicato da habitação, vai mostrar as oportunidades para esse profissional que cada vez mais precisa se especializar. Não é isso, doutor Ronaldo? Bom dia. Isso mesmo. Que tipo de capacitação é exigida hoje de um candidato a porteiro? Bom dia, Ana Luísa. Essa figura do faz tudo nos condomínios, ela está cada dia mais difícil de ser encontrada, porque cada vez as pessoas, os síndicos e os próprios condôminos do prédio querem pessoas mais especializadas, mais gabaritadas, mais bem treinadas, com condições de darem mais segurança e mais qualidade de vida para todos os moradores do prédio. Principalmente nos edifícios maiores, naqueles onde há um corpo de funcionários, cada um com uma determinada função. Agora, nos menorezinhos, o porteiro, às vezes, não escapa de ajudar a trocar uma lâmpada, resolver um vazamento na pia. É, olha, tanto é que ano passado foi detectado num estudo feito no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, que o porteiro é o maior amigo do idoso, porque ele está ali para ajudar as pessoas, realmente, que necessitam desses famosos quebragaros no dia a dia. Principalmente, como você disse, na questão do idoso, que muitas vezes vive sozinho, e conta com aquele profissional, né? Até num caso de uma emergência, de um socorro, ele precisa saber como agir, né? É, e exatamente os cursos que são promovidos pelo Secov Rio foram feitos para preencher esse nicho aí de carência, de treinamento dessas pessoas, em vários aspectos. Tanto de qualidade de atendimento, cursos comportamentais, por exemplo, a cursos de técnicas de combate a incêndio, de preparo a saber usar os equipamentos de incêndio. A gente não quer que o porteiro faça o que não lhe é devido. Claro, ele não é um brigadista, mas... Tem que saber usar um extintor de incêndio, usar uma mangueira para... Desligar a força do condomínio, no caso de um fogo e tal. Agora, um bombeiro, um bombeiro, olha aí, um porteiro mais preparado, por exemplo, principalmente nas questões de segurança, ele realmente pode contribuir com a segurança dos moradores, do condomínio? Pode evitar um assalto, por exemplo? Pode. O mais importante desse treinamento de porteiros é a prevenção. Seja a prevenção de assalto, a prevenção de questões de incêndio, a prevenção de um acidente qualquer numa portaria, por exemplo. Então a gente está treinando eles para prevenir, para evitar que as coisas aconteçam dentro dos condomínios, principalmente nessa questão de segurança, que é o carro-chefe dos nossos cursos no Secov. E olha, a repórter Suzana Naspolini foi a dois prédios e encontrou tipos diferentes de porteiros. O primeiro é o chamado multifunção, que a gente estava falando aqui, um grande ajudante dos moradores. Já o segundo fica apenas na portaria, porque existem outros profissionais para fazer serviços de manutenção, limpeza, entre outras funções. Mas nos dois casos existe um ponto em comum, a necessidade de especialização. Aqui está o senhor Norberto. Ele troca a lâmpada, varre o chão, entrega a correspondência. Afinal de contas, qual é a tua função aqui no prédio? Porteiro. Então, claro, ele também cuida da portaria. Só que se alguém chamar... Vamos lá, desetupir o cano, vamos trocar a lâmpada, vamos fazer o que eles precisarem e a gente está aí. Mas tem que ser um faz-tudo de qualidade. Ele já participou de vários cursos. O último durou três dias e foi sobre os cuidados com os idosos. Dona Maria do Carmo, 73 anos, chega e Norberto ajuda. Está sempre disponível. É bom ter alguém assim? Muito bom, muito importante. Não só para mim como síndica, como para as pessoas que moram aqui, ter o apoio do Norberto. Mais uma tendência do mercado é cada vez mais deixar para trás essa figura do porteiro faz-tudo para distribuir melhor as funções dentro de um condomínio com profissionais mais preparados, mais qualificados. A gente está chegando agora nesse condomínio que fica aqui no Recreio dos Bandeirantes. E já na entrada, vejam só, a gente encontrou aqui o Wilson molhando as plantas. Ele é o jardineiro do prédio, mas ali na frente tem o Sérgio limpando os vidros. Ele faz parte do pessoal da limpeza aqui do condomínio. E aqui na portaria está o Benilton. Ele é um dos dez porteiros desse prédio. E mais ali, olha gente, está o seu Gilson. Ele está trocando a lâmpada, ele faz parte do pessoal da manutenção. A Gleice é a administradora do condomínio. Ela não mora aqui. Foi contratada para cuidar dos 34 funcionários do prédio. Sempre procurando ministrar cursos para que eles se aprimorem. Eu acho que o profissional de hoje em condomínios tem que ter esse perfil. Não é só mais aquela pessoa que faz tudo, que dá um jeitinho ali, um jeitinho acolá, entendeu? Tem que ser bem profissional mesmo. A intenção é querer crescer e fazer cursos, entendeu? Tentar alcançar um objetivo maior, que é hoje aqui a portaria e depois crescer, quem sabe mais. Tem até serviço de camareira para dar uma forcinha aos moradores. Estava desempregada durante sete meses, desempregada. Uma oportunidade então que apareceu e você agarrou? Foi, a oportunidade apareceu, agarrei de repente, né? Você precisa de uma pessoa para limpar, para mudar um lustre, quebrou alguma coisa, você tem as pessoas. E a parte da administração é que coordena tudo isso e é muito importante. E detalhe, hein? Porteiro aqui fica só na portaria. Te pedirem para lavar um carro, dar uma varridinha aqui, trocar uma lâmpada no apartamento. Não posso fazer isso, de jeito nenhum. A minha função é ficar na portaria. É especialização cada vez maior. Qual a escolaridade exigida de um candidato a porteiro? Não existe nenhuma regra para isso, que vai de uma boa indicação, uma boa referência, levantar o histórico profissional, o histórico pessoal do candidato para o condomínio. Agora, e como o porteiro deve se apresentar? Ele precisa saber lidar bem com o público? Isso faz diferença na hora da escolha do candidato? Faz muita diferença. Os condomínios, como eu disse, estão cada vez mais exigentes. E essa capacitação está se tornando condição de empregabilidade hoje em dia. Se ele não tiver um curso feito no Secov, feito em algum outro lugar, ele vai realmente ter mais dificuldade de competir com outros candidatos para o condomínio. Pois é, o Secov oferece esses cursos, por exemplo, num curso relacionado à questão da segurança. Me dá um exemplo de algum tipo de procedimento que o porteiro aprenda, por exemplo. Olha, eu acho que a gente pode citar dois fatores básicos do comportamento de um porteiro para a segurança. Um é descrição. Você não ficar conversando com os vizinhos, com outros funcionários da rua, com entregadores, não passar informações do que se está passando no prédio, dos horários dos moradores. Enfim, não informar nada sobre a vida particular dos condomínios. E o outro é ficar atento a tudo que está se passando em volta dele. Prestar atenção quem está do lado de fora, se está muito tempo parado na rua, se tem um carro passando muitas vezes no mesmo lugar. Tem que ser aquele cara que sabe tudo o que está acontecendo, mas de bico fechado. Tem que estar ligado o tempo inteiro quieto. E olha, a gente vai interromper novamente a nossa entrevista um pouquinho para ir ao vivo até a Mangueira. Porque hoje os moradores ganham uma chance de conseguir emprego através da Secretaria Estadual de Trabalho, que vai levar uma caravana até a comunidade. Entre as oportunidades está, claro, a demanda por porteiros. Vamos falar então com a Silvana Ramiro. Bom dia, Silvana. Quantas vagas estão sendo oferecidas aí na Mangueira? Conta pra gente. Oi Ana Luísa, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, são 43 vagas só pra porteiros. Na maioria na região metropolitana, mas também há vagas no Médio Paraíba, no Grande Rio, enfim, há vagas em todo o estado. E há também 1.023 vagas também para as áreas de serviço, também para a construção civil. A caravana está bem aqui, atrás de mim, começa a funcionar às 9 da manhã e vai funcionar durante toda a semana aqui na Visconde de Niterói, bem em frente à Mangueira. A gente está aqui com o secretário de Trabalho e Renda, Sérgio Sveita, que vai explicar como funciona essa caravana. Muitas vagas para a área de porteiro para a vaga de porteiro. E essas vagas precisam ter experiência, secretário? É preciso que o cidadão tenha ensino fundamental, ensino médio. Das 43, 20 vagas exigem os empregadores uma experiência de 6 meses, as outras 23 não. Então o cidadão pode vir aqui, se não tiver carteira de trabalho, ele traz a carteira de identidade, certidão de nascimento, nós tiramos a fotografia aqui mesmo, ele já sai com a sua carteira de trabalho e uma carta de encaminhamento para ser empregado. Quem não tem experiência, que está em casa assistindo o Bom Dia Rio, já pode vir aqui, nunca trabalhou como porteiro. Essas outras vagas que não exigem experiência, a pessoa pode vir aqui e já, quem sabe, começar a trabalhar como porteiro. Com certeza absoluta. Repito, se a pessoa tiver já a sua carteira de trabalho, vem aqui, nós fazemos o cadastramento e damos uma carta de encaminhamento. Caso ele não tenha a carteira de trabalho, ele traz a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, nós tiramos a fotografia aqui mesmo, damos a carteira de trabalho a ele e uma carta de encaminhamento para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Agora, essas outras 1.023 vagas, rapidamente, essas pessoas que estão assistindo ao Bom Dia Rio, elas podem também tentar uma dessas 1.023 vagas? Com certeza absoluta. Nós temos vagas na construção civil, lojas, mercados, bares, restaurantes e hotéis e a intenção da caravana é aproximar mais o Estado, notadamente aqui a da comunidade da Mangueira, que foi recém-pacificada. Obrigada, secretário Sérgio Sveiter, pela participação. Ana Luísa, rapidamente, telefone da Secretaria de Trabalho e Renda, 2332-9999. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Silvana. Agradeça por mim ao secretário Sérgio Sveiter pela participação aqui tão cedinho no Bom Dia Rio. Doutor Nando, em relação ao candidato que quer conseguir um emprego como porteiro, ele pode procurar, por exemplo, o Secov para pedir uma indicação numa vaga? Pode. Ele pode, inclusive, frequentar os cursos do Secov. Se ele não tiver nenhum curso de capacitação, de aperfeiçoamento, ele pode frequentar nossos cursos, não tem problema nenhum. E o Secov tem, por exemplo, um banco de emprego? Ele encaminha esses candidatos depois para os condomínios ou não? Ele apenas certifica? Não, a gente apenas certifica. Agora, é importante que os síndicos, por exemplo, encaminhem os seus porteiros, sugiram aos porteiros que participem de cursos de capacitação? Olha, é fundamental. E a gente tem visto alguns porteiros que já fizeram os nossos cursos há quatro, cinco anos atrás e que não estão mais aplicando os conhecimentos que eles receberam naquela época. É porque no começo se empolga e tal, depois volta, a antiga rotina. No início a atitude muda muito, eles ficam mais atentos, cumprem tudo a risca, mas depois vai caindo no esquecimento, no comodismo e esquecem tudo. Então, a reciclagem é fundamental para trazer melhor qualidade de vida, melhor qualidade de trabalho para eles, para os condomínios e maior segurança para os prédios. Maravilha. Para a gente terminar, vou dar o telefone do Secov para quem quiser procurar um dos cursos, 2272-8000. Eu agradeço demais, doutor Ronaldo Neto, aqui, vice-presidente do Secov, Sindicato da Habitação. Obrigada pelas informações aqui no Bom Dia. Obrigado, Dona Luísa. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.